Se é realizada a inauguração do sistema de vídeo monitoramento Cinturão de Segurança em Timóteo, no Vale do Aço. A sede da Polícia Militar na cidade abriga a Central de Vídeo Monitoramento, que é o sistema que está integrado às redes da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Polícia Civil. A Gisele Ferreira tem detalhes. Aí sim, hein, Gisele? Gostei da iniciativa. Quando é que vai ser inaugurada, hein, Gisele? Nico, este Cinturão de Segurança, que será inaugurado hoje em Timóteo, é do mesmo modelo que já existe aqui em Ipatinga. Esta inauguração, este lançamento do vídeo monitoramento do Cinturão de Segurança está marcado para hoje à tarde na sede da PM em Timóteo, no bairro Primavera, às duas horas da tarde. Foram instaladas 20 câmeras para este trabalho da polícia, né, que inclusive é feito aí com apoio, é uma rede integrada da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil. Foram 20 câmeras instaladas em pontos estratégicos que vai ajudar a polícia aí na identificação de pessoas suspeitas, de carros suspeitos, inclusive, Nico, com o uso de tecnologia, né, a tecnologia mais avançada que a gente tem aí agora, que é a inteligência artificial. Isso aí é de grande ajuda para o trabalho de identificação da Polícia Civil, viu? Da Polícia Civil, da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal, já que é um trabalho em conjunto aí. O programa prevê investimentos de aproximadamente 540 mil reais agora nessa primeira fase, mas a gente já conversou com a Polícia Militar de Timóteo, a previsão aí de instalar novas câmeras ao longo deste ano, além dessas 20 que entram em funcionamento a partir de hoje. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É, tudo é para fomentar, para melhorar a segurança pública, né? É, e essa é a ideia, essa é a ideia. É a liberdade vigiada, né? A gente está nesse tempo, né? Vai chegar um tempo que vai ser exatamente aqui, ó. Passou na rua, acusou ali, na chamada Íris. Ó, meu amigo, você vai, vai vir um sistema, tipo um, e vai te abduzir de jogar dentro da cadeia. Sabia, Lamoninha, no futuro vai ser assim? Quem comete crime vai ser andado no meio da rua e vai ser abduzido assim. É, eu não vou estar aqui não, graças a Deus. Ainda bem que eu não cometo crime.